Na resenha de ontem, expus aqui no canal a atual situação do Charles Dubronx, o que o futuro reserva para o brasileiro de 33 anos. O resumo da ópera é que por mais que exista concorrência e uma certa má vontade do atual campeão, pelo que fez no último sábado, a passagem do brasileiro para Abu Dhabi já está 99% carimbada. Então só uma tragédia, uma lesão, um fato absolutamente extraordinário tiraria esse tireo shot das mãos dele. Acontece que, para minha surpresa, parte de vocês, público do sexto round, torceu o nariz. Não gostou daquela que, para mim, era uma ótima notícia. A justificativa é que Charles não deveria se sujeitar a lutar na casa do adversário de novo, ir a Abu Dhabi e se colocar em todo tipo de desvantagem. E, de fato, as desvantagens não são poucas. Em primeiro lugar, se trata de uma viagem de 21 horas de avião no meio do corte de peso. Isso, claro, se ele fizer como na última vez e chegar pouco tempo antes da luta, o que definitivamente não é aconselhável. Ah, Renato, mas o Islã é russo, mora no Daguestão. Ele também não mora no Emirados Árabes Unidos. Sim, mas no Daguestão para o Emirados Árabes Unidos são 5 horas de voo. E ele já tem toda a estrutura para fazer um campeão lá. Aí entra a questão do fuso horário. Abu Dhabi está 7 horas na frente do Brasil. Bastante coisa. E só 1 hora na frente da Rússia. Quase a mesma coisa. Las Vegas, por exemplo, está 11 horas atrás de Abu Dhabi. E o que isso significa? Que para sincronizar minimamente o horário com a televisão americana, né? Que é o grosso da audiência, a luta precisa ser de manhã. E eu, sinceramente, não conheço muitos lutadores de MMA aqui no Brasil que têm como hábito acordar cedo. Sinceramente, não sei se é o caso do Charles. Mas a maioria costuma treinar perto da hora do almoço, antes e até à noite. Não tem muito hábito diurno. Essa foi a treta do Borrachinha na luta contra o Adesanya. Ansioso, não conseguia dormir à noite e tentou forçar a barra com o vinho. E aí teve que lutar na sequência. Isso sem contar que 100% da torcida será a favor do Islã, que ainda terá o reforço de Habib Nurmagomedov no córner por ser em Abu Dhabi, perto de casa. Tem ainda o trauma, as memórias da última viagem do Charles para lá. Mas isso é o de menos. Lembrem-se que ele tinha perdido 4 vezes no Canadá, cagou para isso e exterminou a maldição no último sábado. Então, sim, concordo com vocês. Ter que ir para Abu Dhabi de novo não é delícia, muito menos o melhor dos mundos. O ponto é que o Charles está entre a cruz e a espada. O momento para rejeitar Abu Dhabi era quando ele tinha o cinturão, não agora na posição de desafiante. Agora ele só tem duas opções. Dar-se por satisfeito que Dana White não vai passar outro à frente e ir, ou se negar. Negar a lutar e dar a vez para a outra. Pessoal, o Charles simplesmente não tem força para tirar a defesa de cinturão do Islã de lá. Por mais popular que ele seja, não há competição com os petrodolas dos Emirados Árabes Unidos. Então, esse papo todo de que Charles deveria exigir uma luta no Brasil ou até em território neutro, como Las Vegas, é risível. Ele não vai exigir nada. Não é assim que a banda toca. O máximo que ele pode fazer é dizer não e esperar. Só que esse esperar, dizer não à luta por ser no Oriente Médio, em primeiro lugar, é zero o perfil do Charles fazer isso. Em segundo, pegaria mal demais com a empresa. rejeitar o Tyroshot. Porque também não é como da última vez. Agora ele tem quatro meses para se ajustar a todas essas dificuldades citadas. O ônus, então, é que cavalo selado às vezes só passa uma vez. Se rejeitar agora, não é garantido que o próximo Tyroshot seja dele. Vai que o McGregor vence o Chandler, Mahashev perde, tem uma revanche imediata, nunca se sabe. Pode virar uma concorrência ainda maior pelo título e o Charles simplesmente se lascar. O bônus é que o destino também pode acabar sorrindo. Vai que o Volkanovski ou o Porier pegam o Tyroshot, vencem o Mahashev e topam o Charles, sei lá, em fevereiro nos Estados Unidos. A espera e o desconforto com a empresa teriam sido justificadas, porque também não tem como o Charles perder a posição de número um do ranking até lá. Aliás, essa estratégia de esperar sentado tem funcionado muito bem, obrigado para o menino Kobe Covington nos últimos anos. Se esperar, outra grande oportunidade ainda pode acabar caindo do céu. Uma luta contra Conor McGregor. De novo, se o vencedor de Porier versus Gate pega o Tyroshot no lugar do Charles, ele, na posição de número um do ranking, vira favorito para pegar o McGregor pós Chandler. Mas, claro, vai depender de um caminhão de sorte, ainda mais no peso leve com tantas alternativas. É um jogo arriscado demais. E aí, acham que a essa altura do campeonato, com tudo que já construiu, vale o Charles bater o pé e rolar os dados dessa maneira? Eu concordo com vocês que a Abu Dhabi é meio furada, mas não sei se tivesse calçando os sapatos dele, se teria peito para dizer não. Acho muito arriscado. Mas, claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês fariam se estivessem nos sapatos de Charles Dubront. Rejeitariam a Abu Dhabi? Ou não tem jeito? Não pode dizer não para a Tyroshot. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Por favor, cliquem na mãozinha positiva, deixem o like para ajudar o tio a seguir engajando aqui no YouTube. E não percam, claro, a minha resenha de ontem, que foi o preâmbulo para tudo que eu disse hoje, falando sobre o futuro do Charles, e porque eu acho que o Tyroshot dele está quase garantido, 90% garantido, e o que ele deveria temer. Você clica no link aqui do lado e confere. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.